Oh Deus de poder e glória, a oportunidade está com o Departamento em nome de Jesus. Lávareta de fogo, rosa de sarom, geração eleita, Departamento Infantil vos saúda com a paz do Senhor. O Todo-Poderoso, oh Cordeiro de Deus. Oh, aleluias! O Todo-Poderoso, oh Cordeiro de Deus. O Todo-Poderoso, oh Cordeiro de Deus. O Todo-Poderoso, oh Cordeiro de Deus. Diga-te louvor, tu és santo, santo, é o Senhor Deus, o Reboso. Diga-te louvor, diga-te louvor, amém. Aleluia, aleluia, ó Senhor poderoso Deus. Aleluia, aleluia, ó Senhor poderoso Deus. Aleluia, aleluia, santo, santo, é o Senhor Deus poderoso. Diga-te louvor, diga-te louvor, tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso. Diga-te louvor, diga-te louvor, tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso. Diga-te louvor, diga-te louvor, tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso. Diga-te louvor, diga-te louvor, santo, é o Senhor Deus poderoso. Diga-te louvor, diga-te louvor, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Em nome dos varões, aqui agradecemos a Ti, Senhor Jesus, por mais este ano. Eu te agradeço em todo o coração, toda a glória, toda a honra para Ti, ó Senhor. Amém, Jesus. Rosa de Saró, o departamento, Rosa de Saró, agradece a Deus, pereciando, vencendo, luta-se em provações, mas até aqui, o Senhor nos sustentou. Louvado seja o nome do Senhor, que esse ano vindo, venha com o benção do Senhor, que todos nós possamos prosseguir para o alto, que é Jesus Cristo de Nazaré, e que nós não possamos olhar para trás, mas olhar para o Senhor, Senhor dos exércitos, que nos leva a vencer todos os dias. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Jesus. Em nome do departamento de Deus, não eleito, agradecemos a Deus pela vida de cada jovem e prometizamos que muitos ainda vão ouvir nesses dois mil anos. e agradecemos em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, por mais um dia. Obrigado, Deus. E abençoe essas crianças, que vão em Jesus. Amém. 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 Aplausos Aplausos